Um esporte de quadra onde a bola é utilizada nas mãos. Hoje eu te convido a conhecer o handebol. O handebol foi criado em 1919 pelo atleta e professor de educação física alemão Karl Schellens e começou a ser jogado em Berlim, na Alemanha, durante a Primeira Guerra Mundial. Em 1972, passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos. Em 1999, foi fundada a Federação Internacional de Handebol com sede na Suíça. Esse órgão é responsável pelo esporte a nível mundial, pois hoje o handebol é praticado em mais de 180 países. O professor Afonso Bruno vai contar um pouquinho mais de detalhes sobre o handebol. Professor, quantas pessoas ficam na linha? Na verdade, o handebol é um esporte de confronto, um time contra o outro. Normalmente, a regra oficial são sete nas linhas, uma equipe contra a outra. As dimensões da quadra, praticamente a mesma do futsal, 20 de fundo por 40 de comprimento e é praticamente usado o mesmo equipamento. Só muda a questão das regras, que é um esporte diferente. Apesar do objetivo ser o mesmo, que a meta é o gol, tem as suas especificidades, diferente do futsal. É o mesmo espaço, só que o equipamento e a forma de jogar é diferente. E quanto tempo de jogo? Normalmente, a regra oficial são dois tempos de 20. A regra oficial, então daqui a pouco a gente vai fazer um jogo de demonstração aqui com os alunos da Escolinha, para vocês entenderem melhor como é que funciona a dinâmica do jogo. Vamos lá então, vamos entender como que se joga handebol. E vamos descobrir onde mais se joga handebol aqui na cidade. Estou com o Zandro Souza e ele vai contar para a gente. Zandro, onde mais tem handebol aqui na cidade de Tucuruí? Aqui na cidade de Tucuruí estão tendo handebol nas escolas, que é normal, natural, tendo nas escolas tudinho, e mais aqui no ginásio mesmo, que está tendo nas escolinhas, dias de terça e quinta, que é natural ter o handebol de 10 da manhã e partir das 15 da tarde. E fora isso, a gente está com as seleções do município, que vão jogar os jogos abertos, que vai ser mês que vem, dia 18, 19, 20, 21 de maio. E estamos nos preparando à noite para esse tipo de modalidades que vai ter lá. Todas as modalidades, quer dizer, a verdade. A cidade, lá em Mojú, a prefeitura está dando o maior apoio para a gente, a secretária também, está levantando o esporte muito bem aqui na cidade. Dá de parabéns a ela. Muito bom, vamos conhecer então o handebol? O Zandro vai nos explicar alguns fundamentos do handebol para deixar essa arte, esse esporte muito mais bonito. Vamos ouvir. O nosso atleta Águia vai mostrar agora a zerada. Da zerada, ele vai usar as três passadas. Ok? Ele vai voltar agora, mostrar a zerada, saída lateral, arremesso a gol. Aí já são três fundamentos, né? Isso, tudo junto. Isso. Essa foi a saída básica do handebol que tem que aprender, que é a zerada, as três passadas, e fita lateral, e arremesso a gol. Ele fez o basicão mesmo que a gente usa aqui na quadra. Muito bom. O Adry e o Varley vão mostrar agora a baixinha de sete metros. Muito bem. Aê! A Carla Mello, professora de educação física, vai nos falar então o que é o handebol. Carla, obrigada por nos receber. Me conta então, mano, o que é o handebol? Alana, o handebol, ela é uma modalidade que é jogada com as mãos, tá? É jogada com as mãos, é como se você estivesse jogando futsal, só que com as mãos. Muito bem, muito legal. E fala assim, nas escolas a gente usa também ou não só fora dela? Alana, o handebol, ela é uma modalidade mais praticada dentro das escolas. Nas escolas públicas, nas escolas privadas, é uma das modalidades que é mais praticada dentro delas, dentro das escolas. As crianças se apegam, geralmente, como, não sei se você já ouviu falar da queimada. Isso, é da queimada que a criança começa a pular para o handebol. A gente já puxa sem criança para o handebol. Isso é muito legal, gente, porque eu não era a gente na queimada quando criança. E aí, Alana, vamos jogar? Vamos fazer uma partidinha? Vamos fazer uma partidinha, sim! Vamos jogar com a criança? Bora! A gente vai fazer uma partidinha de 7 metros. Nos siga nas redes sociais do Sistema Floresta, Sala Interativa e Alana Ribeiro. Tá vendo? Seja na quadra, seja na rua, seja na academia ou na praça. Tem uma atividade física aí esperando por você. Comece agora mesmo. Te vejo no próximo A Hora do Exercício. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho